Você tem um teclado OS X Bluetooth e quer configurar o teclado do Google nele, mas não está conseguindo No teclado OS X, eu já estou com o meu teclado conectado no Bluetooth aqui, tá? Se você não sabe conectar o teclado, eu vou deixar um vídeo aí na descrição O objetivo que é configurar o teclado do Google, então eu vou em configurações, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Para andar logo, eu vou buscar configurações e vou escrever teclado Ou então você vai buscar aí as opções de teclado no seu aparelho, tá? Eu vou em teclados, entrada e idioma Teclado do Google Gboard É esse primeiro aqui, ó Observa bem Aqui, idiomas, o meu está correto K, W, E, R, T, Y, C, Cedilha Ou cedilha, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai corrigir esse teclado que não vai estar assim Então, clicando sobre ele, provavelmente vai estar essa primeira opção e essa segunda opção ativada E a terceira desativada Eu faço assim Eu desativo a escrita de mão que não uso Desativo essa aqui também E deixo Só essa opção ativada Tá? Feito isso, beleza Agora eu volto E vou na opção de entrada Observa que está aí, ó K, W, E, R, T, Y Volto E vou na opção de entrada Vamos voltar mais um pouquinho Mais E aqui, ó Teclado físico Teclados Teclado físico Aí tem o nome do meu teclado aqui, tá vendo? Observa bem O meu teclado está em brasileiro Quando você configurar a primeira vez Não vai estar em brasileiro Vai estar praticamente em nada Então você vai vir configurar layout do teclado E vai marcar a opção aqui, ó Brasileiro, tá vendo? E as outras você tira Deixa só o brasileiro Cuidado Para não colocar português de Portugal em vez de brasileiro, tá? Feito isso Volta Está configurado Brasileiro Volta E agora nós vamos escrever Testar esse teclado Na escrita, tá? Então eu vou voltar de novo Aqui, vou voltar tudo, né? Vou abrir o que aqui Para poder testar Vou abrir a página do Google Aqui na opção de pesquisas Eu vou digitar aqui A letra Cedilha Perfeito O tio Ah, o tio não O acento Ficou flexo Tio Agora eu vou Colocar outros acentos aqui, ó Tudo correto Tá vendo? Mais O Q W E RT Então Se você fizer assim O teclado do Google Vai funcionar corretamente Com o teclado OS Tá? Então eu espero que tenha te ajudado Com essa dica Resolvido o problema, né? Eu sei que é um vídeo bem rápido Bem simples aqui Para ajudar Essas pessoas Então valeu E até a próxima Fui! Tchau Tchau